Se você gosta do chameiro Vem pro meu piseiro Eu sou o Pise Scott A nossa festa aqui é massa Vem pra essa bagaça Poeira vai subir Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pro meu piseiro Eu sou o Pise Scott Vem pro meu piseiro Vem pro meu piseiro Eu sou o Pise Scott A nossa festa aqui é massa Vem pra essa bagaça Poeira vai subir Vem pro meu piseiro 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 Obrigada.